Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para falar da InfraCommerce. Isso porque era uma operação que estava num cenário bem complexo no trimestre passado e agora acabou de divulgar o follow-on, as ações caíram fortemente, aí eu resolvi justamente entender o que estava acontecendo, certo? A gente tem uma empresa de soluções digitais para a e-commerce, a explicação mais profunda, mais aprofundada no vídeo do IPO, que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. O vídeo do primeiro trimestre de 2023 faz justamente a comparação com o cenário do IPO, então toda a evolução do preço, quanto aquilo ali de fato é um desconto, a depressão de preço e por aí vai. Na análise anterior a gente tinha um cenário bem simples, a operação com o futuro que parecia binário, uma corrida para gerar caixa, crescer agressivamente e poder gerar caixa em proporção maior que o aumento que vinha da dívida, com um preço bem deprimido. Notem que eu não estou falando desconto, estou falando deprimido, o preço estava muito lá embaixo, mas muito pelo cenário binário de ou sobrevivir ou morrer, certo? Um investimento meio tudo ou nada, cenário que tem alteração neste momento com a possibilidade de follow on anunciada, ainda uma possibilidade anunciada com muito pouca informação, não foi, por exemplo, como o anúncio do follow on da Via, que veio todo cheio de data e tal, foi um fato relevante mostrando um quadro de intenções sem uma informação muito fechada ainda do que será o follow on, que, se bem sucedido, reduziria a alavancagem da operação. Fica um pouco difícil comentar o quanto reduziria, porque tem algum nível de comprometimento com antecipação de pagamentos das operações compradas e aí eu não sei se aquilo e tal não está incluso na dívida líquida, não está muito claro ainda, mas a gente deve ter mais informação sobre isso à medida que vai passando o tempo e chegando mais perto da operação. O que poderia justamente reduzir essa redução na alavancagem, de poder reduzir a possibilidade de um cenário terminal, de um cenário onde a operação se encontrasse em uma situação muito apertada por causa da estrutura de capital. Supondo, obviamente, a manutenção da qualidade operacional entregue nesse trimestre, que foi bem positivo, e a sustentabilidade da operação com redução do capital expenditure. Ela vinha com investimentos muito agressivos que estavam dificultando, estavam justamente fazendo com que evoluísse mais agressivamente esse endividamento. E agora a gente tem uma redução há uns três trimestres, se não me engano. E esse nível de capex, sem o prejuízo da operação, sendo mantido nesses niveis mais baixos, ajudaria bastante na questão da avaliação da sobrevivência da operação. Desde a última análise, apesar da volatilidade do preço que a gente vê na tela, após a queda de hoje, a gente se encontra virtualmente no mesmo lugar que estávamos lá na outra análise. A gente começa com a operacional financeira, receita líquida com crescimento forte de 36% year on year, verso esse período do passado. Mais informações na tela. O EBITDA com 182% de crescimento verso o período do passado, quase triplicando. Crescimento bem robusto. Alguns dados a mais aí na tela, para quem quiser parar. Acho que bateram ali o nível recorde de clientes. Então é algo que mostra a continuidade da melhoria da operação, a consolidação cada vez maior da operação. Prejuízo líquido de 26 milhões, excluindo não recorrentes. Eu não vejo porquê adicionar os não recorrentes aqui. Está bem menor do que os 61 milhões, também excluindo, os 61,4 milhões também excluindo não recorrentes no primeiro trimestre. Então parece que o primeiro trimestre foi ali um trimestre pontualmente negativo. Como parece ser evidenciado pelo histórico da operação trimestre, trimestre que a gente vê na tela. A gente vê ali que, especialmente na evolução ali do operacional, do EBITDA, e o EBITDA menos CAPEX, a gente vê que a operação tomou um tombo grande no trimestre passado, mas que parece ter uma curva ali ascendente de melhoria contínua da operação. Aqui mostra, mostra, dá uma ideia, mostra a possibilidade do primeiro trimestre de 2023 ter sido um outlier, um ponto fora da curva negativamente. Isso não dá para confirmar ainda objetivamente, mas dá para ter essa noção de que muito possivelmente o Gloriei foi um one-off, foi um trimestre muito negativo que não deve vir a se repetir. Apesar do leve aumento da dívida líquida de 4,1% versus o trimestre anterior, a alavancagem tem forte redução, está demonstrando que, nesse momento, não é mais tão grande aquele problema de continuar aquele crescimento que a gente viu no trimestre passado. Então, aparentemente, esse é outro ponto que reforça que talvez o trimestre passado tenha sido esse se vanilmente negativo, a alavancagem agora passa de 3,61 vezes dívida líquida sobre ebítida no trimestre passado para 2,88, ainda alta, obviamente, mas bem menor. E vale lembrar que nesse dívida líquida sobre ebítida de 2,88, a gente tem ali no ebítida nos últimos 12 meses, incluso esse trimestre negativamente outlier, que foi o trimestre anterior. Então, se aquele trimestre anterior foi, de fato, excessivamente negativo no ebítida, a gente deve ter uma melhoria disso aqui com o passar do tempo, só por isso, simplesmente pela volta do ebítida normal. Com forte geração de caixa operacional no trimestre, o que ajuda a operação durante esse período e deve ser responsável por uma parte considerável da redução, pelo menos do controle da dívida líquida, certo? Que, dado o trimestre passado, mostra forte melhora como um todo a operação, que parece justamente acompanhar uma tendência de crescimento, mas não dá certeza da sustentabilidade da trajetória. A gente vê que esse trimestre, comparado com o trimestre passado, é consideravelmente melhor. Quando a gente olhou ali a curva do ebítida ali, nos trimestres anteriores, vinha uma ascendente com apenas uma paulada para baixo no trimestre anterior, então parece que aquilo ali está numa tendência crescente só com uma paulada, mas não dá propriamente para a gente garantir a sustentabilidade dessa trajetória. e esse é o ponto justamente que eu acho que vale a pena olhar daqui para frente. E aqui vale olhar também o fator novo, o possível follow-on proposto, que tem o objetivo de levantar R$ 277,5 milhões, equivalente a 65,6% da dívida líquida, se a gente for fazer o comparativo, não estou dizendo que vai ser usado para isso, mas é o equivalente a 65,6% da dívida líquida. O que seria muito positivo para garantia de longo prazo para a operação, mas que de acordo com a carta de intenções do follow-on, tem parte desse capital já comprometido com valores devidos que seriam antecipados e que nesse momento eu não consigo dizer categoricamente, porque não fica muito claro ali na carta, se esses estão contabilizados ou não como dívida líquida. Então é possível que a gente tenha, que a gente venha a amortizar algum tipo de valor que esteja contabilizado como outra área, não afetando propriamente o endividamento líquido, de modo a justamente não causar um efeito tão positivo quanto poderia se fosse todos esses 277 milhões jogados direto para queimar dívida líquida, para queimar dívida bruta na verdade que vai afetar a dívida líquida. Imagino que seja esclarecido esses fatores com a proximidade da operação, de qualquer forma aliviaria a estrutura de capital, sendo pagando compromisso futuro, antecipadamente com outra conta ou sendo pagando 100% descontando da dívida bruta e por conseguinte afetando positivamente a dívida líquida. com um bônus e aí só para citar aqui mas a ideia deles é justamente quando tiver falão ter um bônus de subscrição para cada 3 ações demandadas. Então a cada 3 ações demandadas os demandantes vão ter um bônus de subscrição e aí as regras e parâmetros desse bônus ainda estão muito vagas a ponto de que não vale a pena ficar citando aqui só para ter uma noção eles colocam lá que o prazo para a execução desse bônus pode ser acima de 6 meses mas abaixo de 12 meses então aí não está nem definido qual seria o prazo do bônus de subscrição então ainda não completamente determinados não acho que vale a pena entrar nesse ponto mas acho que é interessante eles tentarem justamente colocar aquele doce a mais ali para poder justamente atrair a galera que de fato quer comprar o ativo e ir para médio e longo prazo com o ativo como fez a Via como fez a Minerva lá atrás e por aí vai. Com o retorno do tombo do primeiro trimestre de 2003 com o retorno daquele tombo que tomou no primeiro trimestre de 2003 a possível melhoria da estrutura de capital com o follow-on e o preço ainda deprimido eu vejo a operação como um investimento bem mais viável agora do que eu via no trimestre passado que passava um cenário muito diferente tendo em vista curso de oportunidade ou seja outras operações que chamam bastante atenção com um horizonte que eu vejo como muito mais claro e um preço completamente deprimido e por aí vai além disso a incerteza sobre o follow-on ainda bem preliminar e a incerteza sobre a sustentabilidade do resultado entregue nesse trimestre que foi bem positivo especialmente pela manutenção do capital expenditure dos investimentos em níveis baixos sem afetar negativamente a operação eu ainda não tenho interesse no ativo mas será avaliado o andamento no próximo trimestre garantidamente uma vez que eu quero ver para onde é que isso aqui vai porque pode vir a ser um ativo interessante acho que eles estão fazendo movimentos ali que começam a mostrar a possibilidade de a gente ter um horizonte tá aí dúvida dúvida eu estou sempre no Instagram arroba vestir com sim só ir lá falar comigo eu não trago a pessoa amada mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe um grande beijo a todo mundo e nos falamos acho que amanhã tem análise tá mas amanhã não tem abertura de mercado é feriado valeu galera beijão